Pare agora, esse casamento Mas é o palhaço, e o que é que está fazendo aqui? Alguma palhaçada? Um frio queimando e um calor de chover O amor da raiva sem querer Comigo e cigarra que parecem brigar Só desejam ser um belo par Sol e lua, carne e rua, luz e sereno Yang, pingue, pongue, cura e veneno Chocolate com pimenta Paixão se aumenta Assim violenta De tanto que sofre aumenta Enquanto que não tem nem luz Dois botõezinhos Dois botõezinhos Dois botõezinhos Dois botõezinhos Seja o pimenta E o pimenta Dois botõezinhos Sol e lua, casa e rua, luz e sereno Yang, pingue, pongue, cura e veneno Chocolate com pimenta Paixão se aumenta Paixão se aumenta Assim violenta De tanto que sofre aumenta Então, a mesma segunda O que é o pimenta De tanto que sofre y O que é o pimenta Sai ouve Sai ouve Sai ouve Você que é considere Ah! 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 Ah!